Seus olhares não são mais sinceros Fecharem meus olhos pra me desviar De sentir que o mundo não mudou E os olhares se distanciaram Não importa, estou fora do ar Quanto tempo muita paz te suportar Quanto tempo meus pés enquanto estão no ar Não me deixe acreditar em algo que não posso ser Pra me agradar, pra me tirar do ar Sei que nada mudou Sei onde ainda estou Não importa, estou fora do ar Quanto tempo muita paz te suportar Quanto tempo meus pés enquanto estão no ar Não importa, estou fora do ar Quanto tempo, fui capaz de suportar Quanto tempo, meus pés e quantos estão no ar Quanto tempo, fui capaz de suportar Quanto tempo, meus pés e quantos estão no ar Quanto tempo, fui capaz de suportar